Se combina o beijo Se combina o beijo Se combina o beijo Cada amor tem uma cor Cada beijo tem uma cor Cor de caramelo doce Cor de madrugada fria Cor de caramelo doce Cor de madrugada fria Qual é a cor do amor? Qual é a cor do amor? É, qual é a cor do amor? Depois o cheiro, um procura no outro O cheiro de colônia, o cheiro de prazer E os dois se embriagam ou vão até o banheiro E os dois se embriagam ou vão até o banheiro Depois a cor, o amor tem cor Cada amor tem uma cor, cada beijo tem uma cor Cor de caramelo doce, cor de madrugada fria Cor de caramelo doce, cor de madrugada fria Qual é a cor do amor? Qual é a cor do amor? Qual é a cor do amor? Qual é a cor do amor?